E ae seus Joe! É gurizada, mais um vídeo no canal Hã? Gurita animado né? Se você não é inscrito, já deixa seu like E gurizada, no vídeo de hoje Vou falar pra você mano, você que clicou nesse vídeo, você tá assistindo ele agora Você tem um sonho mano, de abrir um canal no Youtube Você fala, ah eu quero fazer vídeo pro Youtube mano Aí ó, tô começando a gravar agora Acabei de sair do trampo Mas voltando aí, você quer... Eita tio Você quer gravar vídeo pro Youtube? Você tá em dúvida de abrir um canal no Youtube? Hoje eu vou falar pra você Como que você abre um canal no Youtube? Primeiramente, você já cria uma conta no Google Inventa uma senha de 8 dígitos Dígito, corrigindo Hã? E ae? Você criou a senha e o e-mail? Você vai entrar no Youtube Clicou no aplicativo do Youtube aí né? Siga não gurizada Tem muita gente na rua Mas que nem, voltando aí Você entrou no Youtube, no aplicativo Deixa eu ver se tá gravando Tá mesmo Você vai pegar E vai colocar Criar o meu canal Uhul! Aí sim hein Já começa animado Começa animado Aí ó, não liga não Que a motora tá no médio de velocidade não Aí você começa animado Ai Diegão E agora? E meu nome do canal hein? O nome mano Agora fudeu o barra O nome do seu canal Pensa velho Pensa no nome Que nem o meu é canal Deslego Eita filho Meu primeiro canal gurizada Sabe o que eu fiz? Coloquei Diego Carvalho Que é o meu nome Aí coloquei Diego Carvalho Nada de escrito Conteúdo Era qualquer coisa Que eu via assim Postava e tal Dá uma seta aqui mano Aí vai daqui Vai dali Passou o tempo Vai daqui Vai dali Passou o tempo Fazia vídeo assim Sei lá Eu ia numa fazenda Fazia um vídeo Eu vou virar aqui mano Eu não passei nessa rua aqui ainda Aí eu peguei Apaguei esse canal mano Apaguei desanimado Né? Vou apagar essa porra desse canal Da luz forte da pega Peguei apaguei o canal Aí comecei a assistir Os vídeos do Júlio Cossiello Comecei a assistir os vídeos do Júlio Cossiello Olha o Michael Lima ali Vem o que esse cara quer E aí seus joe Aí comecei a assistir os vídeos do Júlio Cossiello E aí seus joe Tá focado? E o canal só que cresce hein mano Aí gurizada Se inscreve no canal dele aí Michael Lima Michael Lima F8 rapaziada Pode crer Aí gurizada Ele abriu um canal pra ele mano Tá crescendo lá Já tá o que? Uns 50? Mais? 30 mano 30? Ah vai chegar lá Demorou Vamos voltar no assunto aqui gurizada Aí eu comecei a assistir muito os vídeos do Cossiello mano Aí segurei aí e cria um canal pra ele Tá vendo? Que coincidência Aí assistindo tal Eu comecei o meu canal Que é isso aqui Vocês podem ver uns vídeos antigos aí Que é na comédia mano Eu sou muito engraçado mano Tá ligado? Sou muito engraçado mano Aí eu comecei na comédia Eu tava fazendo uns vídeos Mas não copiando com o Cossiello velho Não Eu não vou copiar esse cara não É doido né Aí eu me inspirava nele né Aí o que que eu fiz? Vai daqui vai dali Comecei a assistir um canal aí Que eu não vou muito citar o nome Não Eu não sei Tem que pedir autorização Aí ele sorteou um curso pro YouTube mano Sorteou lá no Instagram dele Podia ter pedido autorização pra ele né Mas Aí ele sorteou o curso lá no YouTube Essa moto minha tá na reserva mano Aí ele sorteou o curso lá no YouTube No YouTube não É Ele mostrou lá nos stories do YouTube Aí ele pegou e sorteou o curso dele Lá no Instagram tá ligado? Aí eu peguei Ganhei esse curso Ganhei não Mandei mensagem pra ele Aí ele entrou em contato comigo Pelo meu Facebook Nem entrou pelo Instagram Aí entrou em contato comigo Ih mano O bagulho que tá zoado hein Arrumaram isso aí ainda Isso aí apareceu até no último vídeo Aí peguei Ele conversou comigo e tal Pegou meu e-mail e mandou o curso Aprendi Peguei o curso Comecei a ler e tal Tinha uns vídeos dele lá Mostrando como é que grava e tal Qual editor você usar Eu uso o Kiner Master Vamos começar agora Você vai ter que usar Um editor pra vídeo Ah mas eu tenho que comprar um PC Mas você tem um celular aí? Tem Tem celular Então você pega Começa a editar pelo celular Ô tem tutorial no YouTube De como você mexer no Kiner Master Aí você pegou o nome Vai virando seco vai Tá filmando Tá gravando Tá tudo O que aconteceu aí pai? Aí você pegou o nome Aprendeu tudo Abriu o canal Aí você vai falar Ah mas eu tenho uma bike E tem meu celular Será que vira fazer vídeo? Mano depende do conteúdo Compensa mano Você vai começando devagarzinho Tá ligado? Aí na hora que você for ver Mano Você já tá com um canal aí de Você tá com um canal Nada nada de 100 inscritos 200 300 Mil Aí na hora que seu canal Bater mil inscritos E 4 mil horas assistidas Mano Você já monetiza E começa a ganhar dinheiro Tá ligado? Começa a ganhar dinheiro Com o bagulho Aí o bagulho vai estender Tá ligado? Ah não tio Não é pra ninguém não Subir aqui nesse parque louco Eu gosto de vir aqui Aí você vai monetizar Tudo seu canal mano Vai ter seus inscritos Você vai convencer eles A inscrever no seu canal Da hora Você vai ter umas críticas Que o povo vai falar mal Pra caralho do seu Amigo seu vai zoar Tá ligado? Aí o que você tem que fazer? Nem ligar mano Não dá nem ideia Caralho Nada bem isso aí Você fica quieto Não dá ideia pro cara não Tá ligado? Nossa Só gatinha andando aqui Aí você nem dá ideia Pro cara Vai pular no meu tanque Aí você nem dá ideia mano O povo Tem uns guri aqui que mióia Que não vai com a minha cara Eu nem vivo Aqui nós sobe e nós desce Aí se pá Porque eu mano Eu enfiei a cara a coragem Hoje em dia Eu já sempre trabalho Eu trabalho desde os 11 anos Eu comecei com esse bagulho de Youtube Aí depois de uns relatos Que eu tive na minha vida E com a hora eu vou contar pra vocês mano Essa moto vai largar um na mão Não vou esperar você não Tipo Tá que pô Aí Teve uns relatos aí Aí eu comecei esse canal Mas se pá Hoje mano Eu tô com quase 5 mil inscritos Aí você vai falar Ah mas não aparece aí mano Na hora que bater 10 mil Vai aparecer Tá ligado? E se pá mano Já tem dois vídeos no canal aí mano Eu não vou parar não Tá ligado? Deixa o povo falar mal Eu não tô nem aí mano Virar essa U aqui Eu deixo o povo falar Eu não ligo não Ô povo vai criticar você pra caralho Ah nada a ver Esse conteúdo não ficou bom Mano Sabe o que você faz com o vídeo? Você não apaga Deixa o vídeo Deixa o vídeo Você fala Ah eu vou apagar o vídeo Não ficou legal Não apaga não Não faça isso Pelo amor de Deus Porque é uma hora mano Seu canal bomba Esses vídeos aí Você vai ganhando monetização deles Tá ligado? Mas é isso aí Se você quer abrir um canal Abre mano Eu invento um nome Assim Se você tem um nome da hora Que nem o canal do Renato Garcia Lá mano O cara colocou o nome dele O cara deu a cara e a coragem Falou Vou pôr o meu nome Já era Renato Garcia O cara tem adesivo Tem tudo do canal dele O cara cresceu no YouTube Você acha que o cara não foi criticado? Lógico que foi E muito Mas é isso aí Se eu te motivei Nesse vídeo Você deixa o like Se inscreve no canal Pode E até o próximo vídeo Tá ligado? Fui! Tchau! 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 Obrigado.